O acordo que há não é sobre regionalização, o acordo que há é sobre descentralização, feito em dois patamares, do Governo, do Estado Central para as autarquias locais, num pilar e no outro pilar, do Governo, do Estado Central para o setor subnacional do Estado, digamos assim. Está em funcionamento uma comissão no seio da Assembleia da República, política, por acordo entre, não só, ao abrigo do acordo que nós fizemos, mas por nomeação de todos os partidos à exceção do Partido Comunista, foi o único, não indicou ninguém, e essa comissão irá produzir um anteprojeto-lei até julho, que aí sim nos fará uma proposta a todos de como descentralizar o país. Aquilo que foi encomendado à comissão não é necessariamente a regionalização, é uma descentralização, a melhor maneira de nós descentralizarmos e em parte desconcentrarmos o país, que, como nós sabemos, é extremamente descentralizada em torno da sua capital. Aquilo que queremos é descentralizar uma parte para as autarquias locais, que está a andar, enfim, não da melhor maneira, reconheça-se, mas que está a andar. Esperemos que até às próximas autárquicas se consiga fazer direito, e o Governo consiga fazer direito, e se calhar já nem vai ser este Governo, já vai ser um outro decorre diferente a fazer. Agora, relativamente à descentralização para o setor subnacional, está justamente a comissão a estudar a forma como se pode fazer. E, portanto, não é líquido que seja regionalização ou que não seja. Está tudo em aberto. Também não foi dito para não ser. Está tudo em aberto.